Nesse vídeo eu vou te falar quais são os três maiores nichos para você começar a vender no marketing digital. Três maiores nichos que venderam muito no ano passado e que estão vendendo demais esse ano também. Então se você está entrando no marketing digital e está em dúvida por qual nicho começar a vender, por qual nicho escolher, fica até o final desse vídeo porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você não me conhece, está caindo de paraquedas aqui, muito prazer, meu nome é André. Trabalho com marketing digital e gestão de tráfego desde 2019. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os nichos mais lucrativos para se vender aqui dentro do marketing digital. Nichos que estavam no topo das vendas no ano passado e que permaneceram ainda mais fortes esse ano. Vou te falar quais são esses três maiores nichos e o último nicho é o meu preferido. E vou te falar também qual deles você deve começar e qual deles você não deve começar se você é um completo iniciante. Então antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, caso você não seja inscrito. Porque toda segunda, quarta e sexta eu trago conteúdos de valor aqui riquíssimos sobre marketing digital e tráfego pago. Então você precisa fazer parte desse canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o meu link para o meu grupo exclusivo do Telegram, caso você tenha interesse em participar. Lá eu dou dicas exclusivas sobre tráfego pago e marketing digital. O link está na descrição desse vídeo. Se você está começando agora no marketing digital também, eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo alguns treinamentos que podem ser úteis para você. Para aprofundar os seus conhecimentos, tanto com marketing digital quanto com tráfego pago. Afinal você vai aprender, vai precisar trabalhar com tráfego pago para poder vender em algum desses nichos. Bom, mas então vamos lá. Antes de eu começar a falar quais são esses nichos, você precisa entender que os nichos que mais vendem hoje são aqueles nichos que promovem uma transformação na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa vai pagar para sair de um ponto e ir para um ponto melhor, para se transformar. E tem três nichos que prometem muito isso, que são muito escancarados. Algumas visam fazer essa transformação na vida daquela pessoa que compra. Independente do qual nicho que eu vou falar aqui que você for escolher, eu quero que você entenda uma coisa para você usar nas suas estratégias de venda. As pessoas vão comprar o seu produto com mais facilidade a partir do momento que elas conseguirem visualizar como vai ser a vida delas a partir do momento que elas compraram o seu produto. Então, é muito incrível que você trabalhe isso nos seus criativos para você começar a vender em algum desses nichos. Então, o primeiro nicho que mais vendeu ano passado e que está mais vendendo esse ano é o nicho de emagrecimento. Ele é um sub-nicho do nicho de saúde. Então, deixou muita gente rica com esse nicho. Muita gente ganhou dinheiro com o nicho de emagrecimento vendendo produtos de emagrecimento. Porém, ele é um nicho hoje que se você é um completo iniciante, é muito arriscado você entrar. Por dois motivos. Primeiro, que está muito concorrido, tem muita gente vendendo isso. Então, o teu custo ali para aparecer para esse nicho vai ser um pouco mais caro porque é um dos nichos mais concorridos. E segundo, é um nicho com muita restrição em bloqueios de plataforma. Ou seja, você tem muita tendência a levar bloqueio nas plataformas por ser um nicho com promessas muito agressivas. Então, para você trabalhar a página de vendas, você vai ter que trabalhar com antes e depois, mostrando a barriga. Então, são imagens que tendem a levar muito bloqueio nas plataformas e você tem que tomar muito cuidado. Então, se você quer começar nesse nicho, entenda que vai ser um nicho concorrido e que você vai ter que ter um processo de contingência muito grande ali, principalmente nas plataformas, para você conseguir anunciar sem tomar bloqueio. O segundo nicho que está mais em alta no momento, que vendeu muito no ano passado e está vendendo muito bem também nesse ano, é o nicho de relacionamento. O nicho de relacionamento, conforme eu falei no começo, ele também promove uma transformação na vida das pessoas. E o nicho de relacionamento tem vários sub-nichos. Por exemplo, casamento, como melhorar o casamento, como conquistar a pessoa que você gosta, como saber se portar, como conversar com mulheres, como conversar com homens, como ter uma comunicação mais assertiva na hora do flerte, enfim. Tem vários sub-nichos aí do nicho de relacionamento que também promovem a vida, uma transformação na vida da pessoa. Visto que todo mundo que é casado quer ter um casamento mais saudável. Todo mundo que namora, ele quer saber como impressionar a sua parceira. Então, é um nicho muito em alta porque também promove uma transformação na vida das pessoas. Porém, também é um nicho um pouco mais concorrido e também é um nicho que, dependendo do criativo e a página de vendas que você for colocar, dependendo da imagem que você coloque, você pode também ter restrição de bloqueio nas plataformas. O terceiro nicho, que vendeu muito ano passado, que está vendendo muito esse ano também, que eu considero o meu preferido, é um nicho de finanças. Nicho de finanças. O nicho de finanças engloba vários sub-nichos, como marketing digital, como, enfim, aposto em vários nichos, né, PLR, enfim. Ganhar dinheiro online. Hoje em dia, esse nicho toca muito na dor, principalmente da maioria das pessoas, dos brasileiros, que é fazer uma renda extra, que é ganhar dinheiro na internet, porque todo mundo, hoje em dia, a maioria das pessoas estão endividadas. Tem contas pra pagar e querem ganhar uma renda extra, querem ganhar um dinheiro extra. E aí, essas promessas de ganhar dinheiro são promessas um pouco mais agressivas e também você corre o risco também de levar bloqueio em plataformas, dependendo da promessa que você vai colocar, entendeu? Então, o nicho de finanças é um dos meus preferidos porque do ano passado pra cá, desses três nichos, o nicho de finanças e emagrecimento foi o que mais vendeu, pelo que eu acompanhei nos resultados, nas pesquisas. Tem muita gente que vendeu, então você também precisa ter um processo muito grande de contingência nas contas pra você conseguir trabalhar com esse nicho de finanças, porque você vai prometer, vai ter que trabalhar com promessas mais agressivas pra convencer aquela pessoa a poder comprar o teu produto. Então, o nicho de finanças se engloba desde fazer uma renda extra na internet, existem várias formas da pessoa conseguir fazer renda extra na internet, dropshipping, afiliado, afiliado da Magalu, tem várias formas de a pessoa conseguir fazer renda extra na internet, criar a criação de PLR, enfim. Então, tem várias maneiras que esse nicho de finanças trabalha que toca justamente numa dor específica de muitas pessoas, que é a falta de dinheiro. E esse nicho foi considerado um dos que mais vendem o ano passado e que mais está vendendo esse ano também. Agora, qual desses três nichos você que está começando agora, você acha que deve começar? Bom, entenda que os três, eles são nichos considerados com promessa agressiva. Você vai correr risco de levar bloqueio em plataformas e você vai disputar com muita gente, porque esses são nichos que estão sendo mais concorridas. Então, independente do nicho que você escolha, se é emagrecimento, se é relacionamento ou se é finanças, você vai ter que entrar com a ciência sabendo que você vai ter desafios, tanto com concorrência quanto com bloqueio em plataformas. Então, faça, o que eu aconselho para você? Faça um bom plano de contingência nas suas contas antes de começar, faz um bom plano de contingência, fez um plano de contingência, trabalha bem, estuda bem, reserve um bom capital e começa. Porque se você não tiver um bom plano de contingência e não tiver uma reserva para começar a investir, investimento de médio a longo prazo, para conseguir disputar nos leilões da concorrência, você vai se frustrar e vai acabar desanimando no meio do caminho, beleza? Então, pessoal, esses foram os três nichos mais vendidos do ano passado e que mais estão vendendo esse ano, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o like também. Deixa nos comentários se você já atua em algum desses nichos, se você já vendeu algum desses nichos para eu conhecer um pouquinho melhor quem é você também, beleza? Se quiser trocar uma ideia comigo pelo Instagram, o meu arroba está na descrição desse vídeo, eu vou ter um prazer em ajudar vocês também, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!